E você tá confiante com o Michelolinho? Eu tô, eu tô. E aqui eu vou chegar mais condicionado ainda, né? Se eu falar que eu vou junto com você, você acredita nisso? Galera, o Arnold Classic rolou aí no último fim de semana e eu pude notar algo bem peculiar. Hoje em dia, os atletas estão virando meio que vlogger. Isso seria ruim? Isso seria bom? É isso que a gente vai discutir nesse vídeo, beleza? Então, vamos embora. No Arnold Classic, eu vi muitos influencers fazendo filas enormes. Isso mesmo, pessoas que não competem ao nível de outros atletas, mas que corregam com si uma fanbase gigantesca. E isso pode ser algo ruim na visão daquelas pessoas mais limitadas, que não ampliam seu pensamento e que preferem viver no mundo de antigamente. Hoje em dia, com a globalização, tudo está muito mais fácil. Antigamente, pra você ter acesso à vida de um atleta, você tinha que ir numa banca de jornal ou revista e garantir aquelas revistas que falavam somente disso. Hoje em dia, com dois ou três cliques, você tem acesso a tudo isso. Mas isso acontece já desde algum tempo. Vemos que nos vídeos você vê imagens de Ronny Coleman, imagens de Arnold Schwarzenegger. E isso nos leva a crer que eles também eram vloggers. Por mais que fossem atletas muito bons, eles também tinham dentro de si o espírito do vlogger. Ou seja, o espírito de mostrar seu dia a dia, de mostrar sua rotina de dieta, de treinamento, de mostrar suas poses. E assim, tentar influenciar uma galera, tentar fazer, tentar criar sua fanbase. Porque a longo prazo, isso se tornaria também uma fonte de renda. Principalmente, atualmente. Porque você sabe que quanto mais influente a pessoa, mais abre espaço pra ter patrocínios, mais abre espaço pra ter oportunidades. E essas oportunidades, vai fazer com que o atleta se torne cada vez mais competitivo. Isso porque ele vai ter uma base financeira melhor e vai conseguir os melhores recursos para estar ampliando cada vez mais sua carreira. E olha como as coisas mudam. Nesse take, você vai ver. O primeiro atleta, Eduardo Correia. Um dos caras que sempre brigou pelo título de Mr. Olympia. Já chegou a ser o segundo melhor da sua categoria. Ou seja, o segundo melhor atleta do mundo na sua categoria. Junto com ele, Brunch Warren. Um dos atletas que treina mais pesado da história do fisiculturismo. O cara que tem uma academia com espírito que todo mundo quer conhecer. Que é a Metroflex Gym lá no Texas. E ainda assim, eles não deixam o espírito de vlogger de lado. Ainda assim, eles não deixam de passar como é o seu treino. Passar como é o seu dia a dia. Por quê? Porque eles têm a mente aberta. Eles não são limitados. Eles aceitam a realidade. E sabem que o mundo evoluiu. E trabalham em cima disso. Não contrapõem isso que é uma realidade. Esses são o atleta e o vlogger da atualidade. São pessoas sem limitações. São pessoas que têm uma visão de mundo diferente. Que sabem que gravar o seu treino, que sabem que mostrar sua dieta no canal no YouTube ou no Instagram. Vai lhe trazer retorno para fazer com que ele tenha uma base financeira suficiente para se transformar em um atleta ainda mais competitivo. E você pode se questionar. Ah não, eles não gravam porque são old school. Você quer mais old school do que essa fera na sua tela? Do que Big Ron Coleman? O cara que detém o maior número de Sundown? Ou seja, o maior número de Mr. Olympia da história? O cara que treinou mais pesado? Que utilizou mais cargas da história do esporte? Você quer mais old school do que isso? Desculpe amigo. Se você acha que ir contra a indústria que se desenvolve é seu old school, eu diria que seu pensamento está um pouco equivocado. E que as pessoas que acham que ir contra as coisas novas, que ir contra as atualizações da globalização mundial, eu chamaria disso de limitação. São pessoas que não aceitam a realidade, querem viver no mundo de antigamente e por isso não são bem sucedidos. Por isso não evoluem e ficam na internet somente criticando. Então tomem como exemplo Arnold Schwarzenegger, Ronny Coleman, Eduardo Correa e diversos outros atletas nacionais e internacionais. Criam uma carreira sólida, foquem nas suas competições, mas não esqueçam da sua imagem. O seu marketing é muito importante para te fazer um atleta ainda mais completo. Então eu quero que você deixe aí nos comentários o que você acha que é ser um vlogger. Se você acha que tem como conciliar ser vlogger e ser atleta. E se você acha que um bom atleta consegue ser um bom vlogger. Então o vídeo vai ficando por aqui, eu deixo essa reflexão para vocês, espero que vocês tenham realmente gostado desse vídeo. Se gostou, clique em gostei, deixa aquele like aí para fortalecer o canal, isso ajuda demais a compartilhar o nosso conteúdo. E me siga lá no Instagram, arroba culturismodc. Para finalizar, se você gostou ainda mais do vídeo, pegue esse vídeo e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, fechou? Então não esquece de deixar a sua opinião aí embaixo. Eu aguardo todos vocês aí nos comentários para a gente bater um super papo sobre o que seria um vlogger-atleta. E se existe essa classe de atletas que também são vloggers. Então o vídeo vai ficando por aqui. A vocês que assistiram até aqui, meu, muito obrigado. Vou ficando por aqui. Valeu, falou, tamo junto. Falou, é nóis e bro. E fui! Tchau, tchau.